A obra teve início no dia 7 de março, portanto, já são dois meses. Vai custar aos cofres públicos R$ 6.465.000. Mas o que deixa a população e os comerciantes revoltados é a paralisação dos trabalhos. Nenhum operário da construtora responsável foi visto dando prosseguimento de recuperação da avenida Henriual de Carvalho. Enquanto isso, o cenário é este. Muita poeira e lama. Esta comerciante tenta manter limpo o comércio, mas não está conseguindo. Eu não estou nem dando conta, estou perdendo venda. As coisas estão tendo muito prejuízo. As coisas estão estragando o salgado, o bolo. Tudo estragando. E sem contar no problema de saúde, né? Que eu estou para não aguentar mais. E o talão de água também que vai vir muito caro da gente aguar de manhã. Porque você usa muita água, né? Não usa. Não, e a gente tem que aguar porque tem que aguar pelo menos duas vezes por dia. O vendedor de frango não sabe o que fazer. Com essa poeira toda aí, não tem condição de trabalhar, principalmente com alimentação. A outra consequência negativa é o trânsito caótico. Veículos tiveram que usar a pista na contramão. Os motoristas de ônibus temem quebrar os carros. Quase a cada dia pior, entendeu? Você está vendo a situação como é que está aí, nada é feito até agora. Os motoristas e a população não entendem mais absolutamente nada. A obra está parada. Mas existe esta equipe ligada a E-Turbe que tenta tapar os buracos. Mas está quase impossível. Pelas poças d'águas e a pista está destruída. Vocês estão fazendo o que podem, hein? O ambiente pode fazer. E o que é determinado? O que é determinado que a gente faz, a gente faz. O comerciante Antônio Lima acompanha o problema de perto já há alguns anos e garante. Nunca tinha visto tanta desordem. Está um verdadeiro descaso. Imagina-nos até que não tem prefeito nessa cidade, porque é uma falta de vergonha. Sem falar que a obra iniciou há 60 dias e está parada. Uma falta de vergonha. Não tem sinalização. Tudo quebrado, muito buraco, os carros disputando. Não tem um pessoal desse trânsito organizando o trânsito. Está uma verdadeira vergonha. Só o prejuízo aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui. Que a população já está se mobilizando para fazer uma grande manifestação nessa região em virtude dessa obra.